Um garotinho de 8 anos de idade ficou 16 dias em coma do lado da mãe, que não saiu do hospital durante esse período todo. E foi justamente quando os familiares convenceram ela a ir pra casa, pra descansar um pouquinho, o garotinho acordou. Essa imagem, ó, dela voltando viralizou nessa sexta-feira. Quem você queria ter visto primeiro? A mamãe. A mamãe, é? É. Você ama muito a mamãe, né? É. Ela amou muito você também, ela tá louquinha de vontade de te ver, tá bom? Ela tá chegando. Um reencontro emocionante que marcou a vida da família e levou às lágrimas milhares de pessoas além dos muros do hospital. Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, tinha acordado depois de 16 dias em coma. 14 deles entubado. E estava ansioso pra ver a mãe. Foi aquela emoção, eu fiquei tão extasiada com aquela recepção dele, que eu sabia que meu filho me amava, mas eu não sabia que eu era tão importante pra ele. Quem fez o vídeo foi o pai. Assim que ele acordou, o Estevão me ligou de vídeo, né, que foi o único dia que eu fui em casa descansar. Nesses 16 dias que nós estávamos aqui, eu estava mais relaxada, ele tinha saído do tubo, estava só dormindo, então eu fiquei tranquila. Mas ele é tão forte que ele acordou na quarta-feira pela manhã e chamando mamãe. Mamãe, mamãe, que dia hoje? Onde eu tô? Quanto tempo eu dormi? Guilherme tem uma doença rara de pele, a epidermólise bolhosa distrófica. A incidência é de apenas um caso em 20 milhões de nascimentos. É uma doença genética, né, já foi diagnosticada assim que nasceu, que ele já nasceu com lesões abertas pelo corpo devido ao atrito no útero. É uma doença muito sensível, né, tanto é que é caracterizada pela pele de uma borboleta. Eles são chamados borboletas, né, os nossos pacientes de epidermólise bolhosa. Por isso que eu, o pai dele, temos a tatuagem, né, que é uma borboleta e epidermólise bolhosa. Guilherme já foi internado outras 22 vezes nesse mesmo hospital por causa de complicações relacionadas à doença na pele. Mas essa foi a primeira ocasião em que ele deu entrada com um quadro de pneumonia. Os pais novamente uniram forças. Só que eles não imaginavam que em apenas um dia a história da família iria se tornar conhecida no mundo inteiro. O vídeo já teve mais de 50 milhões de visualizações em apenas uma rede social. O pai conta que Guilherme superou todas as expectativas dos médicos. Tinha ouvido dos médicos várias situações que poderiam acontecer, vários efeitos, como ter que fazer uma taquistomia, que ele poderia ter as cordas vocais danificadas, que ele poderia ficar com problemas na fala dele, coisa que não teria mais como retomar. Nesse momento a gente só pediu a Deus, e Deus, nesse momento a gente só quer que nada aconteça com ele. E realmente, depois que foi feito o procedimento, os médicos, eles não sabem explicar o que aconteceu, mas estava perfeito. Guilherme também usou as redes sociais para agradecer o carinho e as orações. Oi pessoal, bom dia. Eu acordei aqui agora. Muito obrigada. Tayane tem certeza de que a história deles vai inspirar muitas outras famílias. Recebendo só mensagens positivas, agradecendo pela vida, agradecendo por eu expor a vida de outra maneira, expor a vida de uma maneira que as pessoas deem valor ao que tem. Então, isso é para a honra e glória de Deus, porque ele precisa ser mostrado, o milagre dele precisa ser mostrado, e Gui é o milagre.